O número regimental declara aberta a 15ª reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam o registro biométrico terminal e paratando perto do comando registrar. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. A presidência suspende os trabalhos por prazo indeterminado. Estão reabertos os nossos trabalhos. A presidência registra correspondências da Polícia Civil, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Estado de Planejamento de Gestão, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proporções da comissão. Sobre a mesa, requerimentos de autoria do deputado professor Cleito, seja formulado voto de congratulações com o senhor Eduardo Braga Correia, pelo brilhante trabalho que resultou na conclusão do inquérito policial sobre o feminicídio ocorrido na cidade de Eloy Mendes. A presidência informa que os demais requerimentos têm igual teor e eu farei apenas a leitura do nome do servidor. Também voto de congratulações do senhor Vinícius Freire Faguntes, perito criminal, do senhor Tiago Batista Braga, perito criminal, da senhora Daiane Mendes Rodrigues, pelo brilhante trabalho, da senhora Kiusy Rocha Guimarães, investigadora de polícia, com o senhor Eduardo Gonçalves, escrivão de polícia, com o senhor Alexandre César Prado Siqueira, escrivão de polícia. Em votação, os requerimentos. Senhores deputados, com a própria permanência com 50 aprovado. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado Charles Santos para que eu possa fazer a leitura de requerimentos de minha autoria. Passa a palavra para o nobre deputado Sargento Rodrigues para fazer a leitura dos requerimentos. Obrigado, deputado Charles Santos. O primeiro requerimento seja encaminhado ao comando da Polícia Militar Minas Gerais, pedi providência para que seja instalada com urgência uma base comunitária na Avenida Guaratã, no trecho compreendido entre a Avenida Silva Lobo e a Rua Campos Melo, no bairro Calafate, nessa capital. O segundo requerimento seja encaminhado ao comando da Polícia Militar, pedi providência para que o comando do 11º BPM seja orientado a cumprir o memorando 3078.2 de 2024 do EMPM, sob pena de ser realizada nova audiência pública nessa comissão. No dia 17 de setembro de 2024, em virtude de diversas denúncias, foi convocada a reunião para tratar do uso indiscriminado dos aparelhos celulares pessoais dos militares para fim de serviço em flagrante enriquecimento ilícito do poder público. Na ocasião, foram expostas situações nas quais o comandante seria ordenado aos policiais ingressar em grupos oficiais de WhatsApp, fotografar e filmar operações, utilizar aplicativo de mensagens instantâneas para o lançamento de operações e baixar aplicativos como o do Departamento de Estrada e Rodagem, do DR e do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, após citado o debate. O então comandante-geral publicou o memorando 30.078.2 de 2024 sobre as comunicações oficiais do policiamento extensivo da PMG. Contudo, no âmbito do 10º BPM, tais violações continuam ocorrendo, com determinações de registro de fotos e vídeos de ocorrências em aparelho próprio, como o envio de documentos e anúncios de serviço por aplicativo particular de WhatsApp, anúncios esses que também não observam a antecedência legal de sete dias e o banco de horas previsto em lei complementar 168.2022. Também requerimento seja encaminhado ao comando da Polícia Militar, pedido de providência para que seja garantido o pagamento integral e tempestivo das diárias devido aos policiais militares lotados a 18º BPM, a citar os oficiais médicos e OS e motoristas que em exercício na cidade de Postos de Caldas foram empenhados em alfenas aos militares participantes também do TPB e CEFES, bem como aos que deslocam mais de 200 quilômetros até Monte Verde, onde prestaram o devido serviço, requer ainda sejam adotadas as medidas necessárias para o afastamento definitivo do pagamento fracionado dos valores legalmente previstos, prática frequentemente denunciada por essa comissão. Também que seja encaminhado, requerimento da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública ser justo, pedido de providência para, em relação ao memorando 754-2024, avaliar a possibilidade de transferir a Casa do Albergado do Presidente João Pessoa para o imóvel da Rua João Alfredo, número 92, onde atualmente funciona a carcerária do Centro de Integrado do Adolescente, autor de ato infracional, que passaria a ocupar o prédio localizado na Rua João Alfredo, 3.800, antes ocupado pelo Centro de Internação Santa Terezinha. Também que seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, PBH, pedido de providência para que seja instalado com urgência sistema de monitoramento por câmaras na Avenida Guaratã, no trecho compreendido entre a Avenida Silva Lobo e a Rua Campos Melo, no bairro Calafate, nessa capital, considerando o estado crítico em que se encontra citada a região, tomada por lixo e muitos entulhos, e pela presença constante de pessoas em situação de rua, catadores de lixo e usuários de drogas que comprometem a segurança e a qualidade de vida dos moradores. Também que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e à Secretaria de Estado de Atendimento e Socioeducativo da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Suaz, pedido de providência para, primeiro, tornar sem efeito o memorando de Sejuspe 1881-2024, uma vez que o decreto 48.348-2022, por força do parágrafo único do seu artigo 1º e pela inobservância dos parágrafos 10 e 12 do seu artigo 10, não se aplica ao socioeducativo. E em ato contínuo, determinar a remoção dos agentes de segurança e de segurança educativa, então, em exercício do centro de internação provisória do Ombusco, empenhar citados servidores em atividade de escolta no âmbito da unidade do Ombusco, enquanto aguardam as respectivas movimentações. Por fim, seu presidente, e repetindo aqui a nossa fala anteriormente, o seguinte requerimento, o deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 103, inciso 3º, a linha B do regimento interno, seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Wilker Tadeu Alves da Silva, capitão BM, o Ellerson Gonçalves Figueiros, sargento BM, Gabriel Ferreira Lima e Silva, sargento BM, Vitor Sterling Schirmer, tenente BM, Bruno Sudário França, enfermeiro do SAMU, e Marcos Rodrigo Trindade, médico do SAMU, tripulantes do helicóptero Arcandes 04, que no dia 11 de 10 de 2024, caiu em ouro preto na região central de Minas Gerais. O helicóptero foi acionado para atender uma ocorrência de queda do monomotor no distrito de São Bartonomeu, e após o atendimento, a aeronave formou condição de ausência de visibilidade e de segurança para o retorno a Belo Horizonte. Foi o primeiro acidente de helicóptero com morte na história do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais. O acidente, durante missão de salvamento, ceifou a vida de seis heróis que, com bravura, se dedicaram ao serviço de salvar vidas, mesmo em condições de extremo risco. Esses profissionais representam o que há de mais nobre em nossa sociedade, a coragem e a disposição de sacrificar a própria vida em prol da segurança e bem-estar de outros. Seus atos de bravura serão sempre lembrados e seus nomes ficarão gravados na história como exemplos, dedicação, lealdade e altruísmo, que a memória de suas vidas e feitos inspire futuras gerações de profissionais que, como eles, dedicaram-se ao nobre ofício de servir, proteger a nossa sociedade. requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação o comando do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais na cidade administrativa e também de ciência aos familiares dos militares e demais servidores. Estes são os requerimentos, senhor presidente. Caro deputado sargento Rodrigues, me solidarizo, me une a vossa excelência neste mesmo sentimento também de pesar a todos os familiares, amigos, conhecidos, a nós que ficamos, pedindo a Deus que fortaleça cada coração, que console a cada uma das famílias que sentem profundamente a perda desses cidadãos. Em votação, os requerimentos, os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. devolvo a presidência ao novo deputado sargento Rodrigues. Quero agradecer ao colega Lucas Lasmar, que permaneceu aqui para que a gente pudesse aprovar, e também ao colega deputado Charles Santos, ambos não são membros dessa comissão, mas compuseram o coro hoje para que a gente pudesse ter aqui o coro para aprovar esses requerimentos tão importantes e de forma muito especial o registro de pesar sobre o falecimento desses familiares. Eu vou, da mesma forma, deputado Charles, pedir aos colegas deputados, e agora com a chegada do deputado Cristiano Xavier, que a gente faça um minuto de silêncio, porque todas as nossas homenagens, deputado Lucas Lasmar, ainda serão ínfimas diante de tudo aquilo que os nossos heróis, os seis heróis, o enfermeiro, o médico e os quatro militares. Deixo aqui registrado, inclusive, deputado Charles, que na última visita que eu tive lá no Boa, onde eu fui fazer a entrega de alguns equipamentos destinados por emenda parlamentar, foi o capitão Eu que nos recebeu para acompanhar a nossa visita. Um minuto de silêncio, por favor. Obrigado. 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 Salvar. 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 Posso cerrar? Posso cerrar? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião extraordinária. Hoje, às 14h15, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.